Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! E aí, tudo bom contigo? Tudo bom contigo, linda? Como é que tá tudo bem? Graças ao bom Deus Todo-Poderoso, que me ama do jeito que eu sou! Gente, olha essa maquiagem. Não, olha essa maquiagem, ó. É tão difícil! Então, antes de tudo, se inscreva no canal, deixa o seu like, tá? Tá! Compartilha com os amigos, se inscreva no nosso Apoia-se. Porque esse ano temos compromissos, tá? Temos planos. Mais pra frente, eu vou falar pra vocês, mas vocês vão adorar. Assim como eu, tô adorando, tá? Hoje é o primeiro vídeo do nosso Projeto Pride. Todos os dias eu vou vir aqui com vídeo. Com uma maquiagem de uma cor diferente da bandeira. Hoje começamos pelo rosto, começamos de baixo pra cima. Os últimos são os primeiros, e os primeiros vai ser o poder. Vai ser lá por último também, vai ficar no fim da fila, tá bom? Tá! E nesse Projeto da Pride, o que que é? Vou vir com uma maquiagem diferente todos os dias. Contando algumas histórias da minha vida. Ou histórias de seguidores meus. Tem histórias LGBT... Tem, me adivinado. ...de pessoas que a gente precisa conhecer, não é verdade? Mas hoje eu vou contar uma história babadeira. Já se inscreveu no canal, deixa o seu like. Música Então, gente, pra vocês que não sabem, eu moro em Anápolis. Anápolis, Goiás. É uma cidade pacata. É... Caranguejos nas portas. Jacarés nos muros. E por assim vai. Leiteiro que vem deixar o leite aqui na porta com cavalo. No interior mesmo, sabe? Texas. É mais Texas que o Texas, gata. Mas enfim, eu sou feliz aqui. Quero sair o quanto antes. Mas eu sou feliz aqui. Porém, aqui em Anápolis, a gente tem uma pedra nos sapatos. Que não tem evento. E os que tem assim, ó, a gente mesmo que faz. Os gays mesmo que se reúnem, os gays que se conhecem. Eu conheço o povo que faz festa aqui. Então assim, geralmente tem umas festas que eles mesmos fazem e tal. Mas não tem tipo, boate. Ai, lacre no lacre. Então não tem esse lacre aqui não, tá? Tá! Eu numa casa de show só. Não vou falar que não tem boate, senão eu vou estar mentindo. Tem boate. Tem a... como que chama aquela lá? John? John? Alguma coisa? Brighouse. Tem a fazendinha. Ai, tem esses negócios assim, mas é tudo de hétero, sabe? Tudo de hétero, gente padrão. Não é de gay, não é de veado, não me sinto bem. Não nos sentimos bem lá. Mas enfim, a nossa saída é pegar busão ou arranjar um amigo rico que tem carro. Que a gente tem, às vezes, também tem, né, Vinícius? Boreia. Esse povo, assim, tem carro. Então a gente vai pra Goiânia. E Goiânia que tem uns laclacre, balada, igreja também. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Agora assim, gente, perdão, eu arrumei aqui a luz, porque tava... A luz tava ruim, então agora tá melhor. Então a gente pega os carros, gata, e vai pra Goiânia. Goiânia festejada e orada também. Graças a Deus. É lá que acontece o lacre. Goiânia é a cidade que não dorme, tá? Anápolis, assim, dá uma cochilada. Mas Goiânia é o batidão. Odeio Goiânia mesmo. Um dia tava aí o amigo meu, nós pegamos e vamos pra Goiânia, né? Pra Avalon. Pra Avalon. Quem conhece a Avalon aqui, deixa aqui nos comentários. A Avalon é onde acontece… É, lacres. Onde acontece coisa estranha na Avalon, sabe? Apocalipse zumbi, BT, todo mundo tá lá. E aí, a gente vai pra lá, porque lá sempre tem uns lacres. Vamos embora pra Avalon, todo mundo tá na Avalon. Tomando uma fila pra pagar, pagamos e entramos. Modéstia Apache, o dia tá uma barata. Porque geralmente lá em Goiânia, eu escolhi muito barata, não. Mas Avalon é mais organizada que a Roxy. Enfim, esses termos técnicos não vêm agora no momento. Então vamos voltar pra história. Eu, geralmente, vou pra beijar na boca ou pra dançar. E eu tava dançando. Tenho um amigo lá comigo assim e tal, dançando e tal, os gatos. E eu tô aqui dançando aqui, ó. E eu olho pra trás. Lá no meio da balada, lá no meio da watch LGBT. Vê, adivinado. Uma gay chorando do nada. Uma gay chorando, assim. No meio da watch, a gay chorando. A Kika Bum cantando. A gay chorando lá. Um monte de gay sangueiando o cu na cara dela. Mas até aí, tudo bem. Continue dançando, mas eu fiquei curioso pra saber. Eu gosto de cuidar da vida dos outros, né. Se eu vejo alguém triste, eu quero ir lá, cuidar, dar um abraço. Obviamente não, né. Eu quero só saber o motivo mesmo, porque eu tô curiosa. Consolar não é comigo, não. Consolar é só com a mãe de Jesus, né. A Maria, a mãe consoladora. Então eu fiquei um pouco curioso pra saber o que tava acontecendo com aquela gay ali. Porque numa boate chorando, assim, chorando na sua casa, né. Vem aqui pra cá chorar. Vamos ver o que tá acontecendo. Eu fiquei só esperando aqui, ó. Mas pegou e foi lá pra fora da boate. Quando nós fomos pra fora da boate, eu vi que tinha dois meninos com essa gay chorando lá no chão. Ah, depressivo lá, blá blá blá, o Rei querendo morrer. E aí, tudo bem. Saiu os dois que estavam com ela. E veio pra ficar perto de mim, da minha amiga. E hoje, ó. E hoje, ó. Não vai. Não vai. Não vai. Eu vou lá. Eu vou lá. Sim, eu quero não. Não vai. Não vai não. Cara, então eu fui porque não quer nada. Porque não quer nada. Cheguei no celular do meu. Oi, tá legal. Boa noite. Eu te amo, né? Lá, Cris. E tal. De lá, de lá. É... Fiquei vendo. E ó, acabei de ver ele chorando, ele chorando no meu boate. O que que foi que aconteceu? E aí, eram dois meninos. E tinha um bonitinho lá, que eu já fiquei um pouco interessada. Mas esse bonitinho, ele ficou um pouco assim, deu estranho comigo, sabe? Aí o outro menino pegou e falou, ai, não. É que é nosso amigo lá. E nosso amigo tá triste, porque o boyzinho que ele ficava tá pegando outra pessoa. E tava tendo um ataque de ciúme ali, né. E eu, aaaaah… Ah, tá. Entendi. Mas e você? Você é… De onde você sempre vem aqui na Álvao? Você é gay, né? Adivinado. E aí, eu comecei a bater um papo ali com o menino gostoso, né. Porque tinham dois amigos. Um era gostoso, esse gostoso ia pra mim pro meu bolso. Eu já fiquei sabendo mesmo o que que tava acontecendo ali com o menino. Que tava chorando. Então, deixa pra lá, né. Eu cuidar, eu só fiz saber o que que era mesmo. Que eu sou curiosa, velha. Fez escrúpulos, né. E aí, gata. Eu tô dando em cima do menino aqui e tal. E meu… Minha lábia… Minha lábia funcionando, né. E aí, eu… Ai, lágris. Closes. E aí, que nós tava quase beijando a boca dele. Eu tava quase conseguindo enxergar. Eu tava beijando a boca dele. Quando é fé, quem que aparece? Lá pra fora, é da boate. A gay chorosa. Que horror, gente, essa gay. Ela aparece lá e ela já meolou com uma cara de cu, gata. Ela já meolou com uma cara de cu. E aí, mano, tudo bem, né, e tal. E eu beijei ele. E aí, que eu beijei ele, gata. E foi um beijo do babadeiro e tal. Mas enfim. No fim da história, eu descobri, gata. Que o boy, que essa gay chorosa lá na galinha tava sofrendo. Era o boy que eu tava pegando. Jesus nos fala pra amarmos todo mundo. Até as prostitutas e os homossexuais. Mas é tão difícil! Parece que esse boy que eu tava pegando já tinha ficado com ela. Um tempo antes, mas não queria nada a sério, não. E ela ficou presa no contovelo, né. E aí, no status de uma amiga dela, ela descobriu que um menino tava na boate. Foi lá atrás do menino. O menino não quis nada. E ela ficou chorando. E ficou com fama de talarica. Não, gata. E a filha da ponta da minha amiga que tava comigo no começo. Quando eu comprei ela pra apontar pra bicha que tava chorando. Antes de eu falar com os amigos dela. A gente apostou de eu ir lá e tentar consolar ela. Pra dar um abraço nela. E depois de que eu beijei o menino dela. Cheguei lá no meio da boate. Mas eu fui caruda, porque eu sou gay. Deu uma palavra de fazer. Falei, olha, gata. Ela chorando ainda, né. Bicha, eu acho que ela tava até seca. Porque tanto... Tava sendo dela. E eu, ah, gata. Fica assim não. Fica assim não, tá. Vai. Vai melhorando. Um abraço. Ela falou não. Eu falei pra ela. Minha amiga. Vai abraçar ela. Abraçar ela sem sair correndo, gata. E é isso. Ah, gente. História de boate, né. História de boate. No final deu tudo certo, né. No final a história nem é minha. No final a história é dessa gay aqui. Olha que lago. Eu mesma, gente. Eu vou em boate pra comer. Ficar sentada. Não tem isso não. Eu não caço aqui com muito em boate, não. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Se você não gostou, compartilha pras suas amigas. Que também tem histórias em boate, tá bom? E é o seguinte. Se você quer ouvir sua história aqui nessa semana da Pride. Me via lá no direct do Instagram, tá? Beijo! Meu pix tá aqui embaixo. É o mês da Pride. Vamos doar dinheiro pra gay. Bora doar dinheiro pra gay? Obrigado. Bem-vindo ao Apoia-se. Queria dar um bom dia para... Se oi eu chico. Ei,nous se active. Eu quase queira. Cara na жimão. cıkir é health nenhuma. Ai. Usedatestes de verão. Oito segu eateniße. Oito seguimos realmente segmento. Meu tutelado. Euunun mediu todo você. E fai deina buscando desse tema. Todo segundo dia, aмir ela. Fai deina perfeitação. X cupido. Isso só vai julgar e toda a beleza. X cupido wegens tirar. Eu Sininho. Mas tranquil gota querendo simples. Obrigada a todos, viu? E pra você também que quer me ajudar com aluguel, gastos, materiais pro canal Enripamentos de gravação, estúdio O link do apoia-se vai estar aí embaixo E você vai ter seu nome aqui todo o vídeo Olha que bacana Lembrando que pra vocês apoiadores O link dos seus respectivos grupos está no post Minha foto no mural mesmo do apoia-se, ok? O link tá lá, é só clicar e entrar no seu grupo Obrigado por assistir até aqui Se inscreva e lembre-se Todos vocês são o coração do canal